Depois de mais de 25 anos de estrada, quando eu projetei estar de volta e esse retorno, eu queria uma coisa diferenciada, que eu pudesse realizar o meu sonho, o sonho do público, de me ver novamente e de ter uma coisa com qualidade, com muita criatividade e, principalmente, realizar sonhos. Essa parceria com a RIT está me dando essa oportunidade muito além, além da minha expectativa e tenho certeza que além da expectativa do que o meu público espera, mas com certeza, com tudo que ele merece. A parceria Sula Miranda e RIT traz isso para a minha vida, para a minha carreira e para a minha história.